Olá meus amigos, olá minhas amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nossas codornas hoje estão completando aí entre 10 e 12 dias. Tô mostrando inicialmente aqui pelo lado de fora, porque eu fiz algumas alterações aí, como vocês podem ver em relação ao vídeo anterior. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente teve um problema de doença aqui, aí eu tive que fazer um manejo aqui da forma que eu consegui fazer aqui, pra tentar melhorar esse aspecto. Vou falar em seguida. Também fiz uma nova casinha aqui pras chinesinhas, vou falar porquê também. Então pessoal, vocês podem ver aqui que a gente tá com os bebedouros aqui, todos pelo lado de fora, os bebedouros aqui pra pássaro. Lembra antes que a gente tinha feito um bebedouro daqueles automático, estava ali dentro, mas ele tinha uma base muito larga, então os pintinhos acabavam defecando dentro, ou mesmo jogando serragem ao ciscarem assim, ó. Então ficava água muito suja. E esse fato, aliado também ao comedouro que a gente tinha, que não era esse aí, era uma tampa de balde, onde eu tava jogando a ração em cima, e eles ciscavam, espalhavam a ração por toda, por todo o pinteiro, e acabavam comendo muito no chão, misturado inclusive com as fezes deles. Eles acabaram desenvolvendo uma doença, ainda estão, vocês podem notar que, apesar que agora eu separei um por um, vou falar depois aí, mas os que estão aí mais paradinhos, a princípio, estão mais descansando mesmo. Mas ocorreu ontem, três ou quatro durante o dia de ontem, ficaram assim, eu notei eles, eles estavam deitadinhos assim, mas meio esticados, os outros se mexiam, comiam bastante, e eles não. Começou um, depois apareceu o segundo, e foi assim, não foi, os quatro ao mesmo tempo. E aí eu fui pesquisar o motivo, né, os sintomas que eles estavam apresentando, e cheguei a uma conclusão, não é uma conclusão 100% certeira, porque eu não sou veterinário, mas de que era cocidiose. Essa doença, principalmente em situações como essa, ó, de cama, onde os pintinhos comem e ciscam aí, juntamente com as fezes, né, que ficam aí, elas não caem para um recipiente separado. Aí eu fui comprar um remédio, eu comprei esse remedinho aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caixinha. Avecox. 15 ml, paguei 37 reais numa agropecuária aqui perto de casa, que ele é justamente, ó, cocidicida, que é justamente para essa, para essa doença, né. Ele é eficaz aí contra uma série de doenças causadas por alguns desses patógenos aí. Então, o que que eu fiz? Além de começar a medicar os pintinhos, o medicamento está aqui, ó, nesses bebedouros. Nesse momento aqui está 100% aqui, só medicamento, mas eu vou, em seguida, para a noite, colocar também água e vita gold. Então, o que que aconteceu? Eu tirei eles todos daqui, um por um, coloquei aqui nas nossas gaiolas, ó. Mas, a ideia é até deixar eles ali mais tempo, até eles recuperarem, fazer o tratamento lá. Porque era um local que, no caso, as fezes não vão ficar aí no mesmo ambiente que eles, né. Mas acontece que eles estão muito pequenininhos ainda, e eles passavam lá pelas frestas da gaiola, caiu no chão. Então, não deu de deixar lá. Deixei apenas até o tempo aí suficiente para eu fazer a limpeza aqui. Então, o que que eu fiz? Eu removi bastante da cama que tinha aqui, tirei toda a serragem, tirei um pouco da areia, que estava com fezes. Aí, passei bastante cal, coloquei bastante cal, dá para ver aqui na borda da madeira ainda, que o cal, ele ajuda a desinfectar aí o ambiente. E voltei com uma serragem nova. Os comedores, eu tirei aquela tampa, né, que ficava exposta. Vocês podem verificar que agora eles comem aí, sem pisar na comida, apesar que tem uma serragem ali, que eles acabam ciscando dentro. Então, já vai melhorar a questão da higienização aí. O bebedouro, eu tirei aquele com a base muito grande, que tinha, fiz um menor, similar àquele que está aí no vídeo anterior, mas nesse momento não está aí, porque eu estou forçando eles a tomar o remédio. De início ontem, os quatro que começaram a ficar doentes, eu separei eles em cima aqui na nossa chocadeira, e aí eu mesmo fazia, forçava eles a tentar beber a água com remédio. Esse avecox, a gente coloca três gotas para cada cinquenta ml de água, ou seis a cada cem, e assim sucessivamente. Daria sessenta gotas aí para um litro. Morreu um apenas, que eu encontrei hoje pela manhã morto aqui dentro já. Esse aí provavelmente ele adoeceu, ficou muito mal à noite, não consegui intervir, então de manhã ele estava morto. Os demais, tinha muitos assim, bem, bem doentes, você percebia que ele estava a ponto de morrer, alguns já nem andavam mais. Um desses sintomas, eu notei que ele fica com a perna muito fraca, ele não tem força para se firmar mais. Acredito que seja resultado aí da anemia, né, que essa doença causa, é uma doença aí do sistema digestivo, causa também diarreia, uma diarreia ou uma feza assim meio pastosa. Mas hoje, agora, dá para dizer que eles estão muito bem, se comparado ao que estavam pela manhã. Hoje, na verdade, nesse momento que eu estou fazendo o vídeo aqui, está fechando aí em torno de vinte e quatro horas, que a gente iniciou o tratamento. Aqui estão as nossas chinesinhas. Fiz uma gaiola aqui embaixo do suporte dessas outras gaiolas, que por enquanto não estão sendo usadas. A cama aqui da mesma forma que a outra, uma espécie de coxo aí, de madeira. Preenchi aí até a metade com areia, depois serragem, puscau aqui já desde o início também. Aqui, por enquanto, eu estou com o comedouro ali, uma tampinha ainda, ó. Os bebedouros aqui do lado de fora, também com medicamento. Apenas uma das chinesinhas apresentaram sintomas aí. Aí eu separei ela também, mediquei, forcei ela a tomar o medicamento. Isso ontem ainda. Aí hoje pela manhã já estava melhor. Aí eu já devolvi ela aqui junto com as outras. O tratamento aqui é quatro dias. Então hoje está fechando apenas o primeiro. a gente vai continuar aí fazendo o tratamento para elas, né? Estou com receio que dessa gaiola aqui elas apenas passem por esses furos, ó. Aqui, ó. A gente coloquei uma telinha plástica. Aqui nesse outro lado, ó, também. Lá atrás e nesse lado já tem uma telinha aqui, ó. Uma telinha de alumínio, ó. Um arame por cima, então evita que passe. Mas nessa região aqui, principalmente aqui, que é a região baixa, né? Aqui no alto, eu não coloquei a telinha, ó. Coloquei aqui porque a espessura aqui era de cinco centímetros. Esse aqui é dois e meio. Mas eu acredito que mesmo esses dois e meio é capaz de passar. Eu estou considerando aí, para a noite, colocar esses bebedouros lá dentro. Com um araminho para deixar eles de pé. E encostar alguma coisa aqui pelo lado de fora. Para que elas não saiam. Aqui eu acredito que elas não vão voar aqui a ponto de sair. E falando em voar, foi justamente esse o motivo que fez eu já trazer elas para cá. Elas estavam no isopor ali, na estufinha. E bastava a gente tentar mexer lá, para tratar ou para dar água. Elas tentavam voar e já estavam a ponto de sair da caixa. Tem aí, eu acredito, que uns 30, 35 centímetros de altura. Inclusive uma delas chegou a voar fora uma vez. Então para evitar aí, de repente, perder as poucas que a gente tem aqui. Eu já trouxe elas para cá. Ficou um ambiente já bem maior também. Bem mais tranquilo. Dá para criar elas aqui por um bom tempo. Então eu vou acompanhando aí, fazendo o tratamento aí nesses próximos quatro dias. Vou tentar ainda melhorar a questão do comedouro aqui. Para que não cisque ali. Para que elas não defequem em cima. Como era a dos outros aqui, das gigantes. Voltando aqui, pessoal, com o vídeo. Terminamos o processo de tratamento aí das codornas com o Avecox. Quatro dias. Aqui nessa gaiola, como a gente tem mais de 50 codornas. Eu colocava o remédio nesses bebedourozinhos aqui. Agora eles estão com o Vitagold. Porque o tratamento terminou. Colocava em torno de dois a três nessa região aqui. E alternava com água ou Vitagold. Porque eu não conseguia dar apenas medicamento para elas nesses quatro dias o tempo todo. Senão eu provavelmente utilizaria uns quatro ou cinco dessas embalagens aqui com 15 ml. Então eu colocava dois ou três aqui conforme o dia. E completava aqui do lado de fora com o Vitagold e com a água. Agora dá para ver que eu já voltei o litro ali dentro de água. Deixei um pouquinho suspenso para diminuir a quantidade de serragem. Principalmente que elas ciscam dentro. Os comedouro também. Agora ele está bem limpinho. Um pouco mais cedo eu tirei as maravalhas de dentro. Porque eles ciscam. Então acaba entrando um pouco ainda. Mas aí eu tenho em torno de três vezes ao dia. Limpado. Tirado as serragens. Já está um pouco sujo o chão. Eu troquei na parte anterior do vídeo. Quatro dias atrás. Depois não troquei mais. Hoje provavelmente eu vou fazer isso. Retirar essa serragem aí com as fezes delas e colocar uma nova. As chinesinhas aqui também aparentemente estão bem. Aqui estão com dois bebedouros. Eu deixava apenas um com o medicamento ali dentro. Agora coloquei um com água e outro com o Vitagold. Ainda estão comendo no pratinho ali, na tampinha. Mas elas não têm defecado ali dentro. Por enquanto eu não alterei ainda. Aqui bem menos sujo. Porque elas são bem menores. Mostrar um pouco elas aqui. A parte interna. Ó, curiosinha aqui. Querendo sair. E aí. Vocês podem observar aí, talvez no vídeo, que vocês notem uma ou outra ainda um pouquinho abatida. Mas eu suspendi o tratamento, né? Uns quatro dias. Vou aguardar agora. Ver se a gente... Apenas se a gente tiver uma regressão aí muito grande. Aí talvez eu recomece. Mas a priori. Eu vou tentar cuidar um pouquinho mais da higienização aqui. Para que esse problema não retorne. Agradeço por ter assistido mais esse vídeo. Um grande abraço e até o próximo. E aí. Um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado.